A CITIA BITAI e a Câmara Municipal de Ribeira Grande de Santiago inauguraram este sábado o Centro Cultural da Cidade Velha. O evento marcou o fim do projeto cultural financiado pela União Europeia que permitiu formar 150 jovens e promover a cultura enquanto fator de inserção económico-social e desenvolvimento local. A inauguração oficial do Centro Cultural da Cidade Velha esta manhã marcou o fim do projeto cultura Ribeira Grande de Santiago. Uma iniciativa da ONG CITIA BITAI em parceria com o município da Ribeira Grande e que com o apoio da União Europeia formou em três anos 150 jovens do Conselho em guia turístico, culinária, confeções, animador sociocultural e gestão socioagrícola. A vertente cultural do projeto, segundo o Jacinto Santos, abre possibilidades à atração de diversos eventos para este espaço. O projeto criou outras dimensões no âmbito da cultura, como este centro, em que praticamente durante esses três anos funcionou como o principal polo de atração, seja para eventos de natureza académica, culturais, económicas e sociais. Está dotado de um grande acervo em livros. Vai ter um centro multimédia para os jovens, para os estudantes, para os professores e estudiosos, pesquisadores. E, nesta dimensão qualitativa, realizamos como um dos maiores objetivos a metodologia que utilizamos neste processo de desenvolvimento, baseado na concertação entre os atores a vários níveis. Bem impressionado com o sucesso do projeto, o embaixador da União Europeia desafiou outros municípios a replicarem com garantias de financiamento o modelo desta parceria. Nas visitas que faço regularmente aos municípios, percebo-me da falta que existe de mais parcerias do género desta que existe aqui em Ribeira Grande de Santiago, da mesma maneira que existem em outras ilhas. A menilha de São Vicente também há organizações bastante competentes, como Amigos da Natureza, que tem lá um projeto muito importante, conosco, a Ateliê Mar. Enfim, é preciso haver uma maior dinamização da criação dessas organizações que tenham a mesma capacidade para se poder replicar estes modelos de sucesso que temos vindo a apoiar. Mais do que um centro cultural, a Idilidade Ribeira Grandense pretende fazer deste espaço um centro multiuso. E atendendo a que estamos numa cidade que é cidade de património mundial e berço da Cabo Vardianidade, nada melhor que a inauguração oficial desta estrutura, que vai servir não só ao município, para várias atividades, por isso é que eu digo até que não é um centro cultural, é um centro multiuso, muito bonito, de facto, vale a pena visitar. Vai servir o município, vai servir a Idilidade de Santiago e vai servir todo o Cabo Vardão. O projeto Cultura Ribeira Grande de Santiago custou cerca de 30 mil contos e foi financiado quase na sua totalidade pela União Europeia.